Bom dia, bom dia pessoal, começando mais um Tudo de Oficina Na Total Mecânica, Olhos d'Água Taquara, Rio Grande do Sul Beleza pessoal? Olha quem voltou aí Ai, 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 o que será que deu com o Valmetão que voltou? Será que é garantia? Só que não pessoal, não é garantia não O que está acontecendo nele aqui, só para explicar para vocês Deixa eu sair um pouquinho do sol aqui, que eu acho que a imagem não fica tão boa Como na sombra com claridade O que está acontecendo? O Elias pegou o trator Bem dizendo, a gente trabalhou com o trator ainda Ele botou a plataforma que ela traz Deixa eu mostrar ali para vocês Está vendo aí a plataforma? Ele trouxe junto a plataforma E foi carregar uma lenha lá, botou peso em cima E o hidráulico ficou O hidráulico ficou Baixando pessoal Você sabe, quando o hidráulico começa a baixar Ele dá aqueles pulos, né? Aqueles jupi Jupi, né? Para cima Eu não vou mostrar aqui para vocês, tá pessoal? Porque eu já tirei Desculpa, mas Me esqueci de gravar ele ali, tá? Só que o peso ali demora muito também Eu ia ter que ficar um tempão filmando Para vocês verem que ele vai dar o pulo para cima, tá? Tem um trator que já sobe fazendo assim, né? Vibrando Tem trator que... Deixa eu virar aqui Tem trator... Tem trator aí que... E quando ele desliga com o peso Esse peso vai lá embaixo Tem brito aqui em cima E... então, pessoal O que é isso aí, tá? O trator está sem banco, tá pessoal? Porque o Elias pediu para mim tirar ele Que ele já ia fazer o banco lá Beleza? Então, o que acontece isso aí, tá pessoal? Isso aí acontece porque... Reparo do cilindro do hidráulico com defeito Beleza? Quando... Quando ele fica baixando, né? Ele vai baixando O sistema, né? Do trator Que está com a alavanca aqui em cima, né? Ele está para subir, né? Então, ele vai descendo, vai descendo Ele percebe que está descendo, né? E ele repõe o óleo de novo Vai vazando O óleo está escapando Está vazando Aí ele repõe o óleo de novo Então, fica assim Então, depende A velocidade desses pulos Depende o quanto está vazando Se está vazando bastante Ele fica fazendo assim Entendeu? Sai e entra Sai e entra Sai e entra o óleo, né? Então, é mais ou menos por aí Ah, Cristiano Por que você não resolveu esse problema? Eu não sabia desse problema O problema que a gente sabia Era que transbordava óleo E isso nós resolvemos Beleza? Então, a gente vai Tirar A tampa daqui de cima Tá? E a gente vai mostrar para vocês aí Se é mesmo o reparo ou não, né? A gente vai Ficar sabendo aí agora Beleza? O resto do hidráulico Funcionando perfeito Ah O trator não tinha esses braços Quando saiu daqui Isso aqui foi Ele colocou E aconteceu o seguinte Aqui, tá, pessoal? Ah Com o peso que ele estava lá Calçou aqui, ó E entortou as Dá para ver que está torto, né? É, entortou as duas barras aqui A gente vai tentar Desentortar elas, tá? A gente vai tirar fora igual, né? E a gente vai tentar Desentortar as barras Beleza? Corre o risco de quebrar Aquelas já bateram, ó Já tentaram bater aqui, ó Não adianta bater Não adianta bater Que não Não rola Então a gente vai tentar Desentortar elas Vamos ver o que que A gente consegue, tá, pessoal? Fazer aí É Acredito que 100% como o novo Não vai ficar Mas De repente Ainda volta a funcionar, né? A gente vai conseguir A gente vai ver isso aí Depois que Tentar fazer o serviço Não prometo Que vai ficar 100%, né? Mas Ficando aí 95% aí A gente Já fica Feliz Beleza? O trator tá aí Tá Inteirão Não deu problema Em nada de motor Eu vi que tem um vazamento De diesel aqui E ele custou a pegar Hoje de manhã Tá? Sintoma de ar No sistema Então a gente vai Dar uma olhadinha O ar é Danado, tá, pessoal? Puxando o ar É danado Então a gente vai ver aí Se a gente consegue Ver se tem alguma Entrada de ar Alguma coisa floxa, né? Que entra o ar Alguma coisa aí assim Que entra o diesel, né? Que é retorno Que vem na bomba, né? Que vem na bomba Não tem vazamento nenhum A gente tem um vazamento De diesel aqui Parece ser no cano Do retorno Então a gente vai abrir ali Ver se não tem sujeira Alguma coisa, né? Pode tá puxando Pelos filtros A gente vai dar Uma apertadinha Nos filtros, né? Vamos dar um Uma repuxadinha Em todos os parafusinhos Porque o ar é desgraçado E geralmente É quando o trator Fica parado, né? Na hora de pegar Fica aquela bolha de ar Até passar E custa pegar, né? Então Vamos Vamos ver aí O que que acontece Tá sem a tampinha aqui Porque ele tirou Pra botar as baterias, né? Ele tem Botou até cadeado Aí na tampa E ali ficou Tá aqui dentro a tampa Na carroceria aqui Carroceria não Na plataforma, né? Ó Tá a tampinha do trator aí Beleza? Bom Vamos puxar a ferramenta pra cá E vamos Tirar aí Acho que eu vou ter que drenar O óleo dele Vou olhar depois ali Pela tampa A altura do óleo De repente não precisa Porque a gente bota um pano Em cima Do sistema ali Ou de repente A gente tira só o óleo Que tá ali dentro Não precisa mexer no sistema todo Nós fizemos a limpeza De tudo isso aqui, né? Então a gente vai ver O que que a gente faz aí Beleza? Tá aí, ó, pessoal Já desvinculado Óleo dentro O óleo tá bem sujo de novo Parece que entrou água aí dentro Esse extrator não ficou no tempo Perguntar pro Elias Se não ficou no tempo Tá, pessoal? Então a gente vai tirar fora aí agora Só desvinculei ele aí E vamos ver aí O que que O que que Tá pegando, né? Acredito que o problema Está aqui atrás Beleza? Vamos botar ele aqui Em cima desse tonel Não vou conseguir filmar Porque eu preciso Das duas mãos Vamos ver se sai Uma mão é fácil É fácil de tombar Aqui, tá, pessoal? Tá aí Tá fora aí Deixa eu Virar ele empurcado Aí já volto aí Pra mostrar pra vocês Bom, aqui, pessoal Aberto Não é o reparo do pistão Tá, pessoal? Cacheta tá boa Tá? Já tirei Já coloquei Já testei Testei bastante aqui já A fuga tá dando Pelo tijolinho, tá, pessoal? Ah, então é só trocar o reparo Pessoal Há pouco Ele nem trabalhou com o trator, tá? Eu troquei os reparos aqui Que tava sujo, né? Lembra, né? Que tava trancando a agulha aqui E E a gente vê que tem bastante folga Nos eixos aqui, ó Ó Tem bastante folga nos eixos Que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, né? Ah Depois Depois de meio-dia Agora tá bem na hora de meio-dia, né? Eu vou Eu vou abrir ele aqui Vou tirar os Aqui assim, ó, pessoal Quando eu ponho Ele tá retornando, ó Essa Essa parte aqui Onde é que tem o anel o-ring É o que veda o buraco aqui Pra botar o óleo Quando a gente empurra Empurra o pistão lá Com o tijolinho no lugar Tu empurra o pistão Tu vê saindo pressão aqui por baixo Tá? O anelzinho o-ring Tá bom Não tá ruim Então não é ali E agora a gente bota a pressão aqui Com ele solto, né? A gente vê vazando ar aqui Bastante ar por aqui Retornando aqui de volta Tá? Então ele tá passando Internamente dele Tá passando, né? A gente trocou todas Essas borrachinhas Que tinha aqui E continua igual, tá, pessoal? Então é porque tem fuga Dentro do comando Tá? O certo aqui Seria botar um comando novo Tá? Pra tirar essas folgas tudo A gente pode até tirar aqui E ver se não tem uma borrachinha rasgada É o que eu vou fazer depois, tá? Só não vou fazer agora Porque já tá na hora de meio-dia, né? Tá? Então eu vim reto aqui Que geralmente é isso aí Que faz, né? E... Quase todas as vezes Que eu peguei hidráulico Baixando e dando O efeito Era Reparo do pistão Só que dessa vez Não é, tá, pessoal? Tá vazando aqui por dentro Tá? Então eu vou ver Se de tarde A rosa tiver Puder segurar A filmadora Eu vou mostrar aqui pra vocês Se vocês botar óleo aqui dentro Nossa, passa Não dá nem pressão aqui dentro Tá? Tu tranca aqui Tranca aqui, né? Porque aqui é a entrada do óleo Que vem da bomba, né? Aonde entra esse cano aqui Ó, pessoal Ele entra direto ali no comando Esse cano aqui, ó Beleza? Ó, esse aqui é o retorno Não, esse aqui é o que alimenta E esse aqui É o que O que O que pressuriza, né? O retorno acontece ali dentro mesmo Beleza? Então, pessoal É complicado, né? Complicado mesmo Mas A gente vai ver Aqui não tem vazamento nenhum, tá, pessoal? Tu bota aqui Nossa, o pistão Respinga Tá? Respinga Respingando mesmo Então o que a gente vai ter que ver É isso aí, né? Aqui ele Aqui tem a régua, né? Tá? Com a régua Quando o pistão tava no lugar ali Eu empurrava o pistão, pessoal O pistão vai e volta assim, ó E se tu segurar ele Tu vê o vazamento O barulho do vazamento Acontecendo dentro Dentro do conjunto aqui Tá, pessoal? Tu vê o vazamento aqui dentro Então Isso aqui Provavelmente tem um arranhão dentro Alguma coisa Que tá retornando o óleo Como ele baixa bem devagarzinho Tá? Ele baixa bem devagarito Aí depois ele repõe o óleo Porque o óleo tá retornando Aqui dentro do Do tijolinho Beleza, pessoal? Vamos ver aí o que a gente acha mais aí Se achar um anelzinho Se eu achar um anelzinho estourado aqui Como eu já revisei pistão Revisei tudo aqui A gente monta ele no lugar Tá, pessoal? A gente monta ele no lugar E E testa ele de novo Bota o trator ali Engata Vamos botar um peso ali em cima Mas nem precisa Ele vem baixando Tu desliga o trator Tu já vê que ele vem baixando Que o óleo Vai Perdendo a pressão do óleo Então é isso aí, pessoal Vou tampar lá O bagulho do óleo Pra não entrar sujeira E Né? Diagnóstico aí, né? Feito fora É isso aí que dá, né? Lembra que eu falei pra vocês Que era quase certo que era aqui Mas não é Beleza? É isso aí A gente Vamos analisar bem Esse tijolinho aqui, né? Esse comando Se achar que tiver que trocar Eu vou passar pro dono Que tem que trocar E E vamos lá Ele já tá faltando um cano aqui, né? Os mais modernos Tem uma mola Eu não sei se o do 80 Pra começar Eu já dei uma pesquisada ali Pra ver Queria ver o preço mais ou menos Do 80 Então não achei na internet, tá? O de dois pinos aqui, né? Tu só acha o com um, né? Mas acredito que o comando seja igual, né? Como ele não usa comando Atrás desse trator aqui Que não precisa fazer o desvio de fluxo Eu tô achando que o outro Já tem o desvio de fluxo num só Tá? Então tem que analisar bem Primeiro Pra daí a gente ver O que que é E o que que não é Beleza? Bom dia, bom dia, pessoal Continuando aqui no No 80, tá, pessoal? A gente gravou aí Antes da virada do ano, né? Bem pouquinho antes da virada do ano E aí Aumentou o serviço Pra vocês Não acreditam É pegar a câmera, né? E E E a gente Aí o 80, né? E a gente se enrolou bonito Bonito mesmo Aí o Elias Conversei com o Elias Bah, Elias E a gente começou no hidráulico desse trator, tá? O Elias já fez a peça o ano passado Lá, tá lá em cima guardado E A gente Daí ele quis revisar o câmbio, né? Daí a gente tava Entupido de serviço, né? Acabou Se enrolando, né? Ele não veio Pra abrir a caixa Então tipo assim Ele ficou na fila Esperando a vaga dele Então agora sim Tá? A gente passou aqui pra 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 parte de trás Aqui da oficina, né? Onde é que a gente trabalha nas máquinas E vamos lá, tá pessoal? A gente já tá tirando aqui Já tirou Já tiramos o Os estribos dele aqui, né? As tem pra frente Aqui embaixo não vai estrovar Então o que a gente vai fazer? Vai ter que tirar a caixa fora, né? Tem que revisar toda a caixa Tem que abrir ela Então A gente precisa tirar os paralama aqui Eu tô estudando como fazer aqui Pra ver se não precisa Desmontar muita coisa A outra vez que ele veio Ele não tinha essa instalação aqui, né? Então Eu tô vendo Eu acho que o lugar melhor De botar a tomadinha É aqui embaixo Ô Antony Já soltou as rodas, né? Já Tu vê se consegue abrir Essa cinta aqui Pra nós aproveitá-la Depois tu é o craft da cinta O Antony é um Um jeitinho que ele faz ali Ele consegue abrir a cintinha Vamos ver se nós conseguimos Senão a gente bota a outra de novo Né? E daí eu já vou Pedir pro Antony cortar os fios aqui Cortar bem aqui assim, ó Pra nós conseguir botar Depois a tomadinha aqui Tá? Deixa eu ver se o Antony consegue abrir Se o Antony conseguir abrir Se o Antony conseguir abrir A gente salva a cintinha Que miséria, né? Ali, ó Olha ali, ó Ele deu uma chavezinha de fenda Ele mete por trás, né? Olha lá, ó Viu só? A técnica do rapaz Sabe tudo, né? Quando o cara é novo O cara sabe tudo Mesmo que não sabe Mas a gente sabe Eu já tive a idade dele Eu era assim também Sabe tudo Então tá aí, pessoal Vamos ver se nós puxemos essa capota pra cima Ou derrubemos de cima Mas primeiro nós vamos ter que tirar as rodas do bacana aqui Pra nós conseguir Trabalhar nos paralamas A coisa tem que tá sem as rodas Fica bem mais fácil Beleza? Bom, aí então Vocês vão acompanhar aí Com o barulho do compressor A gente não pode parar, tá, pessoal? A gente não fica fazendo edição Ah, agora ligou o compressor Espera desligar Depois grava de novo Não é assim que funciona A gente vai tocando direto mesmo Tá? Aqui eu já peguei aqui, ó, pessoal Faltando um parafuso aqui, ó Tá? Esse aqui tá fofo Mas tá travadinho Então a gente vai tirar esse parafuso aqui Vamos ver se a lupa estiver boa Às vezes ela tá bem gasta Os dentinhos bem fininhos, né? Por isso que vai arregaçando com tudo Acho que nós vamos cortar lá E vamos botar as três conexões lá embaixo depois Bem naquele ponto lá Daí não precisa mexer em nada pra cima Não precisa tirar o fio também E a próxima vez que eles for trabalhar Que a gente for fazer a manutenção É só desligar as tomadinhas daí Então tá aí Tá, pessoal? Vou ver se eu consigo uma tomada aqui Deve ter uma tomada de três pernas aí Pra gente colocar Beleza? Bom, aqui, pessoal O Antony tirando o último parafuso aí De uma canela do trator aí Eu chamo canela, pessoal Eles falam trombeta aqui, né? Eu já confundi com o joelho A mamãe tá começando agora Não sabe os nomes e tudo, né? Tirando aqui, então Olha onde é que tá a capota aí, pessoal Olha onde é que tá a capota do bicho Nós grudamos aqui de quatro pessoas, né? Bem pesada, né? Quatro pessoas pra tirar esse conjunto todo aí de cima E fazer um pouquinho de força Ah, não sai sozinho, não Pra colocar De repente vamos colocar com o guincho Sei lá Qualquer outra coisa aí Que agora é mais fácil Tu pegar ele, tá, pessoal? Ele é bem equilibrado, né? Pegar ele com o guincho E botar lá em cima Né? Mais fácil De repente é mais fácil O cara fazer força Direto Nos vai equilibrando Bota a corrente aqui, ó, pessoal Podia já ter tirado assim Mas daí quando o meu primo tava aqui, né? O Di, né? Você já conhece ele aí do canal, né? De vez em quando ele aparece aí Né? Podia ter botado uma corrente aqui Pegado com o guincho, né? Com o guincho fazer a força Não, nossa Mas como tava de quatro Garremos e tiremos, né? Sem problema O Antony é forçudo aí, ó Eu tomei os braços desse homem aí E... Então agora tirando aqui Tirou o último, né? Então nós vamos tirar A canela fora aí Do... Do oitentão E depois nós passamos pra essa aqui Vamos tirar as duas canelas E essa aqui não tem nada pra fazer Essa ali tem que trocar um retentor Que nós troquemos já o retentor Mas o vaso, tá, pessoal? A gente viu que tem um vazamentinho Tá correndo a roda lá Então a gente já vai fazer isso ali Pra deixar 100% E tirar o câmbio fora, né? Aí nós vamos botar em cima de uma Da mesa de terra Aquela lá, né? E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma